E aí, gadaiada! Ei, gadaiada! O inelegível, três vezes, tá achando pouco, por não que já levou e já recorreu novamente. Será que ele tá acreditando mesmo que esse quadro vai ser revertido? Ou é só pra gente tá aqui rindo da cara de vocês, vendo vocês passar vergonha, hein? Eita, gadaiada! Mas, rapaz, o bicho é teimoso mesmo, viu? Bora ver o vídeo! A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral pra tentar reverter a inelegibilidade do ex-presidente e do general Walter Souza Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente em 2022. Olha, o histórico mostra que não vai ter êxito essa tentativa da defesa do ex-presidente da República e do ex-candidato a vice-presidente da República, o general Walter Souza Braga Neto. Ei, gadaiada! E mais uma vez, isso não vai dar em nada, né? O capitão Capiroto tem que esperar o tempinho dele pra cadeia e só! Acabou pra ele, é! E a Vivi adora, viu? Beijinho no chifre, gadaiada! Bolsonaro na cadeia! E a Vivi adora!